Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre com seguro de vida a partir de R$9,00 Nubank chega a 90 mil contratos em 3 meses. Quase 1 milhão de seguros já preparado pelo Nubank, realizado aí no seu próprio aplicativo sem interferência humana. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui ó, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Gente, quem diria, hein? Um seguro por R$9,00, seguro de vida por R$9,00, chegando a quase 1 milhão de valores vendidos aí pelo Nubank junto ao seu aplicativo digital sem interferência humana, né? Tudo pelo aplicativo do Nubank. Vamos à nota então. Com seguro de vida a partir de R$9,00, Nubank chega a 90 mil contratos em 3 meses. Entre os clientes da Fintech que contrataram o produto, metade afirmou que foi a primeira vez que fizeram um seguro deste tipo. O Nubank anunciou nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, que o seguro de vida lançado em dezembro. Do ano passado, o Nubank Vida alcançou a marca de 90 mil seguros ativos. Em cerca de 3 meses, este montante corresponde a um valor total que supera R$9,00,000, em cobertura. Entre os clientes da Fintech que contrataram o produto, metade afirmou que foi a primeira vez que fizeram um seguro deste tipo. Para ampliar este público, agora o Nubank disponibilizou o seguro de vida na tela inicial do aplicativo. Na primeira tela você encontra cartão de crédito, conta, empréstimo e seguro de vida se você tiver, né? E aí conhecer o seguro de vida vai aparecer no Nubank Vida. Finalmente, seguro de vida simples, acessível para você com transparência. Aí tem aqui as informações do seguro para vocês, eu não vou ler tudo isso daqui não, então vocês podem, no contrato, acompanhar isso daí. Vamos clicar em simular, tá certo? Aí pede, no começo então, a sua profissão, você vai escolher a sua profissão com o Nubank e avançar. Em seguida, ele informa o valor que você tem interesse. Você pode escolher até um valor de R$150.000 de cobertura, tá? Então a cobertura de até R$150.000 e o valor seria por mês de R$24,27, tá certo? No entanto, se eu colocar o valor mínimo, que seria R$25.000, eu teria uma cobertura de R$6,41. Então o valor mínimo não seria R$9,00, seria R$6,41 sem tarifas escondidas, tá? Pelo menos para mim, aparece esse valor aqui, tá? Para morte natural, há uma carência de 3 meses. Para morte dental, não há carência. Os benefícios são definidos na próxima etapa, tá ok? Se eu colocar aqui então R$50.000 de cobertura, o valor seria R$9,94. Vamos supor que eu colocaria esse valor e vou clicar para me enviar as próximas coberturas. Cliquei então em continuar. Então, com o saldo que eu tenho, ele descontaria da minha conta corrente. Cobertura de R$50.000,00, assistência funeral titular incluso R$5.000,00 de cobertura, valor líquido R$9,90, valor IOF004, que é R$4,00, o prêmio mensal R$9,94. Já está incluso nesse valor a remuneração do Nubank, que é uma taxa de 40% do pagamento mensal líquido igual a R$3,96. Lógico, o Nubank tem uma comissão sobre todos os seguros que estão sendo feitos. Então, o Nubank vai encher o caixa aí. Quem abrir uma conta e pedir um cartão ou até mesmo fazer o seguro, vai estar aí dando um apoio para o Nubank. O Nubank trabalha com a seguradora Shubb, né? Ela que está intermediando junto com o Nubank este seguro. A Shubb trabalha com mais de 50 países, né? Com a cobertura de seguros, tá? Então, é uma boa seguradora também. Está aí para vocês as informações do seguro do Nubank, que em poucos meses explodiu aí. Deu uma quantidade de clientes enorme aí para fazer seguro de vida. E vocês viram aí que até pessoas que nunca fizeram seguro de vida. Eu acredito que muitos fizeram isso também, né? Devido a achar, né? Que se fizer o seguro, está incluso ao relacionamento com o banco, vai ganhar maiores limites, né? Tenho quase certeza que a maioria que fez isso foi baseado na aquisição para que o Nubank reconheça eles como clientes, principalmente esses que não têm limite, aqueles que têm limite baixo, acreditando que o Nubank vai dar limite. É uma visão que eu tenho referente a isso, uma porque a quantidade foi muito grande para fazer esses seguros aí de cara do Nubank. Mesmo que o valor seja baixo, as pessoas estão tendo uma mensalidade junto ao seguro do Nubank. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciantes, plenos, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.